Juntos das Espílias, a natureza é assim. A natureza é assim. Vamos dar pra o Líbia, gente? Beleza! A natureza é assim. Não há nada que controle. O casco do pé pé é duro. O corpo da ria é mole. Todo animal teme praza, mas o corpo é igual. Dependendo a sua prole, a natureza permanece. Vaga a luna, acende os olhos, depois que tudo escurece. O calango perde a cauda, depois a outra aparece. A natureza oferece da coisa que nos distrai. A folha que nasce verde, depois fica sem quem cai. E o girassol não tem olhos, mas vê pra onde o sol vai. O filho respeita o pai, que tudo lhe ensinou. A cantilha mais penosa da rua, fogo pagou. E o macaco bota chumbo, alonga a folha de dor. Todo papo anda no chão, no lugar onde aparece. O urubo nasce branco, depois de velho e negrece. A garopa nasce fêmea e vira macho quando cresce. O relângue estabelece fenômenos da natureza. O urubo não se afoga nas águas da corredeza. E a piada não cresce pra não ir pra nossa mesa. O carburete tem tristeza quando vai se apresentar. A cobra não posso ir perto, nem torrar. Não consegue andar e a tartaruga tem quatro. Mas só anda devagar. A cobra tem um radar que atende a toda massa. A prisma do caminheiro é transformada em fumaça. E o cachorro encontra o dono no caminho que faz. A natureza tem graça que eu aceito a minha risco. O burro é meio marrom, mas não igual São Francisco. E o jumento tem voz boa, mas nunca gravou. É louco traz um turisco que nunca corre treza. Batata doce não tem nada com batata em mesa. E marcado o vento mulher só pensa em serão em mulher. É assim a natureza que eu olho por todo lado. A flumiga corta as flores e também folha do roçado. E o morcego não se importa de descansar, vim do ar. O cachorro é ensinado para ser forte e valente. É companheiro do dono que não tem caia no dente. E a pele da gente queima na presença do salqueiro. Quando se falta natureza, o poeta. Tava pra não deixar parar mais nunca, viu? Até quatro da manhã tava bom, né? Obrigado. O morcego é um decacilado. Eita, agora é pra se arrumar. Só a dor da saudade faz a gente entender como é ruim a solidão Só a dor da saudade faz a gente entender como é ruim a solidão Vamos cantar? Vamos aplaudir todos Vamos aplaudir todos Não precisa tratar se você tem a levita e querida criatura Que um dia serviu como figura da pessoa que a gente quis somente Pra quem vai para a noite e não mais vem Dá um choque no nosso coração e o pior é ter a separação Dá tristeza que tanto atrofia Dá tristeza que deixa diferente Só a dor da saudade faz a gente conhecer quanto dói a solidão Acho triste demais viver sozinho Seja mesmo num sítio ou na cidade Aguentar as pancadas da saudade quando ela atravessa no caminho Não curtir um instante de carinho quando a noite nos traz escuridão E enfrentar a frieza do colchão que a pessoa deseja que esquente Só a dor da saudade faz a gente entender como dói a solidão Nesta vida tornei a solidão Nesta vida tornei no caridão e na batalha infinita do amor Foi me olhando esse céu tão muito bom Que eu dela fiquei muito distante Quando disse adeus pra minha mão E suspirei pagou-se o coração Quando ela apertou a minha mão eu senti a tristeza mais na frente Só a dor da saudade faz a gente entender como é ruim a solidão O destino da gente é um aborto quando o homem no lar vive sozinho Sem pedir contra nenhum carinho O caminho do mesmo é sempre torto Sem ter uma palavra de conforto E sem alguém que segure em sua mão Qualquer lugar de planto da visão Se tiver quem não vê, não se apresente Só a dor da saudade faz a gente entender como é ruim a solidão A tristeza que mais me intimida É o truque que tem nessa maldela Não consigo assim viver sem ela Porque ela pra sempre é adquirida É o ouro que tem minha jazida E da aliança que tem na minha mão E quando ela deixou o meu colchão Não encontro mais outra que esquente E só a dor da saudade faz a gente entender como é ruim a solidão Aplausos 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 No presente é o mesmo que o passado Os exames estão pra se avistar Qualquer um que consiga analisar Vai ficar de repente bem cantado Foi adão pela época dominado Igualmente Danilo e Constanção Se Maria dobrou a Lampião E conquistou o guerreiro mais valente Só a dor da saudade faz a gente entender como é ruim a solidão Aplausos A ilusiva e se diz o feitor da dupla Se despede cantando o gênero final que é livre Não conta ponto Depois deles a gente fecha com chave de ouro Maldi Félix e Sebastião da Silva Pronto, vamos embora A gente gostaria de chamar o povo agora Quer ir conosco, vamos Quer ir, vamos embora Quer ir conosco, vamos Quer ir, vamos embora Quase todos já cantaram e agora é a nossa vez E só me está vendo vocês no teatro até agora Se um coração por afora vai ser de tanta alegria A gente gostaria de chamar o povo agora Quer ir conosco, vamos Quer ir, vamos embora Quer ir conosco, vamos Quer ir, vamos Quer ir, vamos Quer ir, vamos Quase todos já cantaram e agora é a nossa vez A gente gostaria de chamar o povo agora Quase todos já cantaram e agora é a nossa vez Quase todos já cantaram e agora é a nossa vez Quase todos já cantaram e agora é a nossa vez Que tico, venho com o mar Sem ter nenhuma perreira O nosso povo também veio Só que não trouxe a senhora Quase todos já cantaram e agora é a nossa vez Ele é casada e namora E a mulher bem desconfia A gente gostaria de chamar o povo agora Quer ir conosco, vamos Quer ir, vamos Quer ir, vamos Quer ir, vamos Quer ir, vamos Quase todos já cantaram e agora é a nossa vez Quase todos já cantaram e agora é a nossa vez Música Quando sair do teatro, a nossa plateia é boa, porra de prazo, pessoa que é homem febosa, mora. Quem não quiser ir pra fora, tem a minha moradia, a gente gostaria de chamar o povo agora. Que aí quando eu subamos, que aí vamos embora, que aí quando eu subamos, que aí vamos embora.